O encontro reuniu em Teresina gestores do Serviço Social do Comércio de todo o Estado. E na palestra de abertura do encontro, o professor e doutor em comunicação, Norval Baitelo, falou sobre a comunicação humana, do gesto presente, a presença do gesto. Este é o primeiro evento do ano realizado pela Direção Estadual do SESC, com gestores e coordenadores da instituição na capital e no interior. O objetivo é a gente aprimorar os nossos processos internos de funcionamento, melhorando a comunicação interna, para que através dessa melhoria nos processos internos, a gente possa prestar um melhor serviço à nossa clientela. Então é uma forma de capacitação de todos os gerentes, de todos os coordenadores, para que a gente possa cada vez prestar um melhor serviço às pessoas que buscam a nossa entidade. E como está a atuação do SESC na capital e no interior? Bom, o SESC está presente em todo o Piauí. Então o SESC tem uma atuação importante em diversas áreas, saúde, educação, cultura, lazer, assistência, tanto aqui na capital, através das suas duas unidades fixas, dois imóveis que nós temos aqui, tanto no SESC Ilhotas quanto no SESC Centro, e através das suas unidades no interior do estado. E também das unidades móveis, como a carreta saúde da mulher, o Odonto SESC e o Bibliossesc. O Odonto SESC Centro, o Odonto SESC Centro,